Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira uma medida provisória enviada pelo governo para alterar as regras de privatização de empresas do setor elétrico. E o repórter Ney Pereira, com quem eu converso agora, tem mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. A medida provisória autoriza o governo a leiloar distribuidoras de energia que são controladas pela Eletrobras. O texto também permite que os concessionários de energia elétrica possam apresentar um plano de transferência do controle e gestão dessas empresas para que outras possam explorar o serviço. O governo afirma que com a MP a Eletrobras ganha fôlego. No ano passado, a estatal registrou um prejuízo de mais de 14 bilhões de reais. A medida provisória foi editada pelo governo em junho e passou a valer imediatamente. No entanto, para virar lei, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A matéria segue agora para o Senado, onde deve ser aprovada até o dia 20 de outubro para não perder a validade. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. Uma das medidas do novo ensino médio anunciado pelo governo em setembro é a educação em tempo integral. O MEC publicou hoje portaria que institui o programa nas escolas públicas. Inicialmente, serão quase 260 mil alunos atendidos. O Ministério da Educação publicou hoje portaria que institui o programa de fomento e implementação do tempo integral nas escolas públicas do ensino médio. São mais de 570 escolas contempladas e quase 258 mil vagas. A carga horária dos alunos vai ser ampliada de 800 para 1.400 horas por ano. Para aderir ao programa, as secretarias estaduais de educação devem atender no mínimo 2.800 alunos e apresentar projeto pedagógico que vai ser avaliado pelo Ministério da Educação. E o MEC vai repassar ainda 2 mil reais as redes de ensino para cada vaga do tempo integral. E foram publicadas ainda as regras para o novo programa Mais Educação, que pretende melhorar a aprendizagem da língua portuguesa e da matemática dos alunos do ensino fundamental. Mais informações no site do Ministério da Educação. De Brasília, Beatriz Amidem. E até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira, horário de Brasília, pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas sócio-educativas, que incluam a privação de liberdade, podem manifestar a intenção de fazer a prova do Enem deste ano. A administração dos presídios e unidades de internação tem que informar ao Inep, organizador da prova, quantos interessados existem e indicar um responsável pedagógico. Após esta etapa, a inscrição propriamente dita será feita. As provas do Enem para pessoas privadas de liberdade serão realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro. E nesta semana, o presidente Michel Temer embarca para a Índia, onde vai participar da reunião de cúpula do BRICS. O grupo, criado em 2009, forma uma espécie de aliança que busca ganhar força no cenário político e econômico internacionais. A cada ano, é realizada uma reunião entre os representantes destes países. Veja na reportagem. Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e, em 2015, já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial destes países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação destes países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa destes países no chamado G20. Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia, o que mostra que o BRICS não é só a agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, na nossa próxima edição. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.